Glória a Deus, a paz do Senhor, mas uma live da fé ao meio-dia. Sabe por que você parou aqui? Relutou pra parar, porque é tanta coisa pra fazer. Aí você olha o arroz no fogo, feijão no fogo, filho pra ir pro colégio, entrou em férias, né? Glória a Deus, menos mal. E tanta coisa pra fazer, meio-dia, metade do dia, aí você olha e diz, ah, depois eu assisto gravado. O melhor é você parar e ouvir ao vivo. Por quê? Ouvir no horário. Por quê, missionário? Porque é naquele horário que Deus quer falar com você. É naquele horário que Deus quer te orientar em alguma coisa que você vai precisar fazer daqui pra frente. E muitas das vezes o inimigo das nossas almas, sabendo disso, ele vai dizer, eu vou ter que fazer de tudo. Faz até a vizinha chegar em casa. Faz o telefone tocar. Irmãos, mas quem tá disposto a ouvir a voz de Deus, fala pro vizinho, senta aí um pouquinho, que eu vou ouvir aqui o que Deus vai me falar e daqui a pouco a gente conversa. Telefone toca, desliga. Põe no mudo. Depois eu ligo pra ela. Isso aí é propósito. Não, meu propósito hoje é ouvir a voz de Deus. Tá entendendo? Porque o inimigo faz de tudo. Cachorro late, o gato mia, o filho começa a pedir as coisas. É desse jeito que o inimigo faz pra impedir de você ouvir o recado que Deus tem. Mas glória a Deus, você parou. Você conseguiu, não foi? Glória a Deus. Já vai entrando dando o seu glória a Deus. Hoje de manhã foi o quarto dia do propósito. Como Deus falou, viu, irmãos? Ou melhor, como Deus tem falado através desse propósito. É uma pena que não são todos que perceberam. Que de ontem já começou a mostrar pessoas que já desistiram. Como assim, missionários? Já não assistiram ontem. Por que que não assistiram ontem? Tá demorando demais. Pessoa que quer começar o propósito já quer no primeiro dia receber. E sendo que se receber no primeiro dia, para de assistir também. Tá entendendo como o inimigo faz? Mas glória a Deus por quem está firme neste propósito. Perdeu de ontem, terceiro dia, perdeu uma grande bênção. E quem perde um dia para assistir o outro, já quebrou o propósito. Quebrou a aliança dele com Deus. Então, se você perdeu de ontem, eu quero dizer para você, vá assistir o de ontem e assista o de hoje. Entra no propósito, porque Deus em sete dias, Deus vai restaurar a tua família pela fé. O cristão vive, é movido pela fé. Já entra dando o seu like, olha irmãos, nós estamos precisando de pessoas que presenteiam. Caiu 15 membros do canal da Live da Fé, 15. Todos os dias são as mesmas pessoas que presenteiam. Faz um propósito com Deus, Senhor, eu vou começar a ser apoiador do canal. Eu vou presentear. Ah, missionário, eu não sei como presenteia. Pergunta para mim que eu te ensino. Eu ensinei a irmã Maria Osinete, ela aprendeu e glória a Deus, já presenteou. Tá bom? Queridos, prestem atenção nesta palavra, dê o seu like aí, vai nos comentários. Às vezes a gente pensa que Deus vai nos ouvir se a gente falar muito. Irmão, a perseverança não significa você falar no momento que Deus manda você calar. Isso não chama perseverança. A perseverança significa você perseverar em oração. Senhor, eu estou esperando a minha resposta. Senhor, eu estou esperando o meu milagre. Aquilo que eu te pedi, Senhor, eu estou aguardando. Agora Deus diz, olha, fique em silêncio que eu vou agir. Vou dar um exemplo. Fique em silêncio em relação ao teu filho porque eu vou agir. Entra aqui e sai aqui. Porque faz questão de ficar numa sala até a alta hora da madrugada esperando o filho chegar. E quando o filho chegar, meu Deus do céu, blá, 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 ninguém aguenta. Falando no ouvido do filho. Você está entendendo? Você consegue perceber que falando demais se atrapalha Deus agir? Você atrapalha Deus de fazer, operar milagres na tua vida? Você está entendendo o que Deus está dizendo? Olha o que diz aqui no livro de Salmos 46. Esse Salmo aqui Deus me deu agora de manhã, tá bom? Eu tocou o celular. Eu já fui compartilhar os links. E de repente acabou que Deus me deu essa palavra. Falou comigo em se calar. Eu já entendi tudo. Olha aqui. É pra você que tem ficado até altas horas da madrugada esperando o filho pra perguntar onde ele estava. É você que não dorme porque o filho não fala com você. Isso também é passar na frente de Deus, hein? Perder noite de sono. Deixar a ansiedade dominar a sua vida. Faça um autoanálise na sua vida. Você tem deixado a ansiedade dominar? A ponto de você perder apetite? A ponto de você perder o sono? Não provém de Deus. Porque Deus, ele nos dá paz. Diante da perseverança, diante da espera. Então, se diante dessa espera tua, que você não vê resposta, você perdeu o sono, perdeu fome, está desesperada, opa, tem alguma coisa errada. Deus não se agrada também. Você também está passando em frente de Deus. Olha aqui. Salmo 46, 10. Está mandando falar aqui? Aqui é Taivos, ó. E sabeis que eu sou Deus. Sereis exaltado entre as nações. Sereis exaltado sobre a terra. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Você está entendendo que pra você ter a vitória, você precisa aquietar? Pra você ser honrado, diante de qualquer situação, você precisa aquietar? Você precisa se calar? Você precisa fechar a boca e dizer, eu não vou falar nada. Irmãos, eu sei, eu vivi isso aí. De esperar o meu filho até altas horas da madrugada, deitada no sofá da sala. E quantas vezes eu ouvi o que eu não queria ouvir? Mas sabe o que é isso? Deus permitindo. Irmãos, tem situações na sua vida que Deus permite por causa da tua desobediência. Era pra... Vamos dar um exemplo. Era pra tua situação ter mudado faz tempo. Mas o motivo de você estar passando na frente de Deus vai ficar estacionado aí nessa situação. O filho vai demorar a voltar a falar. O marido vai demorar a voltar a falar. A situação no seu local de trabalho vai demorar a ser resolvida. Porque muitas das vezes, irmãos, a pressa, ela toma a frente do Senhor. E muitas das vezes, Deus permite você ouvir coisas que não era pra você ouvir. Porque você está passando na frente de Deus. Você não está quieta. Você não está esperando o tempo do Senhor. Irmãos, isso acontece muito. Muito. Já aconteceu comigo. Eu ficava até altas horas esperando o meu filho chegar. Quando ele chegava, no ouvido, irmãos, ó. Quem tu lera uma pessoa falando no ouvido. Irmãos, nós temos que ter domínio próprio. A vontade da nossa carne é voar no pescoço do filho. É pôr pra fora de casa. É bloquear no WhatsApp. É bloquear no celular. Você está entendendo? Nossa, a vontade da nossa carne. Se você se vê assim, minha irmã, você está agindo pela carne. Vai legar lá, tá cinco. Você está agindo pela carne. E cristão que age pela carne, minha irmã, oh, não vai ter vitória nunca. Só tem vitória quem age ali pelo Espírito Santo. Tá entendendo? Domínio próprio. A vontade vem, mas você... Não, eu vou me calar. Deus mandou aquietar. Sabe, irmãos, tem pessoas que quando pegam um telefone pra falar, Ah, meu pai do céu. Ela não dá espaço pro outro respirar. E blá, 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 blá. Isso também precisa de domínio próprio. Modera. Moderação. Senão a pessoa que está do outro lado não suporta. Por isso você vê casamento sendo destruído. Lares sendo destruído. Filho vai embora de casa porque não tolera. Sabe por que que não tolera? Se você falasse na orientação do Espírito Santo, ele iria ouvir e não iria nem ficar com raiva de você. Porque é através do Espírito Santo. Mas quando você começa a falar algo, que você vê que aquilo está tirando a paz da outra pessoa, se cala porque não vem do Espírito Santo. Você está entendendo? Porque o Espírito Santo traz paz. Quando você age na autoridade do Espírito Santo, minha irmã, você pode falar que a pessoa do outro lado não vai ter reação. Não vai ter atitude. Porque o Espírito Santo prepara ela pra receber a palavra que vai sair da tua boca. Hoje o recado pra você. Aqui é Taivos. Quer ter vitória com teu filho? Aqui é Taivos. Quer ter vitória no teu casamento? Aqui é Taivos. Quer ter vitória no seu local de trabalho? Onde tem um enviado do diabo ali tentando puxar seu tapete? É falando, é batendo boca? Que Taivos. Pra Deus dar vitória, pra Josué. Deus mandou rodear a cidade de Jericó. Sete dias falando, batendo boca com o diabo, minha irmã. Ó, você vai rodear a cidade durante sete dias. Só vai falar quando eu mandar. Quando chegou o momento de gritar, Deus diz, grita! E todo mundo gritou. Mas enquanto isso, minha irmã, ó, não tava entendendo nada, mas também não tava falando nada. Receba a tua vitória hoje. É no silêncio que Deus vai te dar vitória. É no silêncio que Deus vai colocar a vitória na tua mão. Nessa situação que você não vê saída. É no silêncio. Viu? Tem um louvor que diz, no silêncio Deus trabalha por você. Trabalha mesmo. Você tá entendendo? No silêncio neutraliza o inimigo. Você tá entendendo? É desse jeito que Deus age. É no silêncio. É no silêncio. Não é batendo boca. Não é contando o problema pra um e pro outro. Não, é o joelho no chão. E silêncio. Acabou. Deus entrega a vitória. Deus honra. Você tá entendendo, minha irmã? Põe tua mão no teu coração. Não bata a boca com o diabo. Não bata a boca com o diabo. Quando você toma a frente de Deus, você tá falando demais, ainda tá batendo boca com a pessoa errada. Senhor, palavra gloriosa. Toma um poço pra minha vida. Muitas das vezes o eu, a minha carne, quer agir com tudo. Se você está em espírito, você consegue calar a boca da carne. Mas se não tiver, você só vai notar que falou que não era pra falar depois que falou. Aí vai se arrepender. Por que que eu falei? Eu devia ter ficado calado. Eu não devia ter falado nada. Olha, eu agi pela carne. Aí já é tarde. Entra com providência nesta vida que precisa ficar calado e não tá conseguindo, Senhor. Porque hoje a tua palavra tá dizendo aqui, ó. Aqui é taivos e você vai ver Deus nessa situação. Obrigado, Deus, por cada vida que chegou aqui. Eu tenho certeza. Esta palavra é resposta da tua oração. Esta palavra é resposta daquilo que muitas das vezes você não entende. Por que que eu ajo assim? Por que que eu não sei esperar o tempo? Por que age pela carne? Muda esse quadro, Deus, em nome de Jesus. Muda esse quadro. Pelo teu poder eu oro. Entrego cada família representada no teu altar. O inimigo tá caindo por terra dentro da tua casa a partir de hoje. Porque a partir de hoje você não vai agir pela carne. Você vai aquietar e vai ver o livramento. Vai ver a salvação do Senhor nessa situação. Em nome de Jesus. Eu convido você a ler Gálatas 5. Lê o capítulo inteiro de Gálatas 5. Vai ser bênção pra tua vida. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Às 18 horas estaremos ao vivo. Oração e palavra. Vai ser bênção. Convido você a assistir. Terminando aqui. Perdeu o terceiro dia? Vai assistir o terceiro dia do propósito. E perdeu de hoje também? Não, de hoje eu assisti. Perdi o de ontem? Então vai assistir o de ontem. E hoje você já tá no propósito novamente. Quarto dia. Vai ser bênção. Hoje? Vai assistir. Oito horas. Você já perdeu, mas vai entrar no propósito. Em nome de Jesus. Em sete dias sua família será restaurada. Fique na paz do Senhor. Não sai sem dar o seu like. Você que caiu de ser membro. Volte a ser membro. Volte a ser apoiador do canal da Live da Fé. Em nome de Jesus. Deus abençoe.